E aí gente, boa beleza? Eu sou o Daniel Chermonte, aqui é o Curso de Guitarra Online e eu quero trazer aqui pra vocês os 4 maiores riffs de guitarra de todos os tempos. Isso foi uma eleição, foi uma escolha feita lá em Londres por uma grande rede que tem lá. Então não é uma escolha minha, mas eu concordo de certa forma com essa escolha e a ordem que eles colocaram, eles fizeram 10, mas eu não quis colocar as 10, eu quis colocar aqui as 4 que eu acho que são as mais importantes, até pra quem tá começando é importante de conhecer aqueles riffs de guitarra de rock, principalmente o pessoal do rock, que são realmente válidos aí pra aprender logo no começo, independente de gosto e tal, porque neles a gente encontra algumas técnicas importantes pro estudo da guitarra, é bem interessante. Então vamos lá. Em quarto lugar, foi escolhida a música Smoke on the Water. Ela é baseada em pentatônica, tá legal? Em power chord pentatônica. E ela é muito simples, eu posso usar tudo com pestana, meia pestana, ó. Super simples, né? Pentatônica de sol menor. E um pouquinho de uma ideia interessante com o cromatismo, enfim, puxando algo que é de fora da escala. Em terceiro lugar, vem a música do ACDC Back in Black. Ela também foi feita com ideias muito simples, primeiro partido de acordes simples. É o Mi maior, o Ré e o Lá, e depois a pentatônica, a pentacruz, com a ideia de... Com a ideia de quê? De pull off. E o vibrato, ó. Simples assim, ó. Bem simples, né? E depois aqui... Um pouquinho de cromatismo aqui na ideia da penta, do Si, enfim. E em segundo lugar, tem a famosa Sweet Iron Mine do Guns N' Roses, que ela é ontológica. E ela trabalha em cima do desenho do Caged do Ré, tá? E com salto de cordas, com uma jogada em cima dos intervalos também, ó. Muito simples, né? Não é nada difícil, a questão é o salto de corda, palhetada alternada, E trabalhando em cima do Caged e modificando apenas os baixos e os intervalos ali. Enfim, em primeiro lugar, a gente tem quem? A gente tem a Holy Lotter Love do Led Zeppelin. E ela é muito simples, ela também trabalha com pentatônica, olha só. Super simples, muito interessante. Olha só a pentatônica aqui. E depois o power corde de Mi menor, né? É a pentatônica de Mi menor aqui também, ó. E trabalha o palm muting. Ó, o palm muting junto com o abafamento aqui também. Super simples, são músicas simples de tocar, que vale a pena tentar tocar. E eu acho que elas merecem realmente esses lugares ali. Obviamente que daria pra falar de outras e outras e outras. Tem também na lista lá, eles incluíram a Laila, incluíram Money, Pink Floyd. Money for Nothing também, do Dire Straits e por aí vai. Mas eu escolhi essas quatro, que são riffs simples, né? São fáceis e a gente aprende muita técnica de guitarra com esses riffs aqui. Beleza, gente? Então, esse é mais um vídeo aqui do curso de guitarra online. Vocês já sabem, querem aprender como tocar dessa forma. Basta fazer o curso de guitarra online, que vocês vão ter o meu suporte pra tirar as dúvidas e poder aprender de uma vez por todas a tocar guitarra aí, a realizar o teu sonho. Beleza, gente? Todos os contatos, meios de contato, estão aqui na descrição. E não esqueçam do sorteio do pedal. Chegando a 10 mil inscritos, eu vou sortear essa belezinha aqui. Beleza, gente? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.